Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sei que eu estou um pouco afastada por motivo de doenças, mas hoje eu vou fazer o vídeo que eu fui fazer umas compras nas lojas redes. Então lá estava cheio de promoção, muito desconto, batom 12 horas, batom líquido, esse que eu estou usando, gostei muito dele, na mesma hora deu a raspadinha, raspei e não ganhei nada, mas eu estou concorrendo. Agora vou mostrar rapidinho as compras que eu fiz. Eu comprei essa hidratação aqui, não conheço, nunca usei, não sei como que vai ser, vou testar, estava 11 reais. Então eu achei o preço compensador, extrato de cacau com queratina, ele dá hidratação e mais brilho, cabelos com fragrância gravurosa. Para todos os tipos de cabelo, esse aqui é tratamento frequente. Comprei esse outro, que também de queratina, restauração e reparação. Esse aqui que eu gosto muito, meu queridinho, eu não comprei o condicionador porque eu tenho e também eu faço com os cremes da carnechon. Eu comprei dois, eu passei um para minha irmã, que eu estava sonhando. Eu comprei por 9 reais e pouco, quase 10 reais. Então estava um descontão grande. Da carnechon aqui, estava 6 reais. Restauração total, creme hidratante, condicionante, restauração total com queratina. Esse potão aqui, aí eu comprei dois. Mousse de nutrição de óleo de coco. Também estava em promoção. Os desodorantes para o meu marido. Eu gosto muito, ele comprei. O da Sunline está muito ruim para usar no frio. Esse aqui eu posso tirar, abrir e tirar. R$ 23,00. O kit vem um grande e um pequeno. O pequeno que eu estava trazendo, acho que estava R$ 15,00. Esse aqui era mais caro. Aí o que compensou? Veio os dois por R$ 20,00, acho que R$ 23,00. Não conheci. Então eu fiquei com um grande e a minha sobrinha ficou com um pequeno. Compra um de R$ 400,00 e ganha um de R$ 240,00. Então esse creme dental. Comprei duas espátulas. Então eu fiquei com uma e passei a outra para a minha sobrinha. Estava em promoção também. Essa esponja aqui, ó, está R$ 10,00. Essas escovas. Comprei soro fisiológico. Essa esponja aqui também, comprei duas delas. Algodão. Comprei também para eu testar a água micelar. Micelar, solução de limpeza 6 em 1. Todos os tipos de pele da Lívia. Essa aqui estava mais barata. Acho que é R$ 23,00 também. Comprei também para o meu marido esse aqui. Monange. Comprei um Monange, dois Monange e um outro suave. Comprei três desse aqui. Mais dois, eu dei um para a minha irmã e outro para a minha sobrinha. Cabelo, brilho natural. Então eu precisava desse aqui. Ele custou R$ 32,00. Não rende quase nada. É para hidratar a pele. Eu gosto também para colocar no cabelo. Esse hipoglose aqui também. Que eu quero fazer uma misturinha. É Bepatol com hipoglose e a outra vitamina. Mas eu não estou achando. A Arovite, a Deforte, uma ou a outra. Esse aqui também comprei do menor. Porque está muito caro. Nossa, coitada de quem tem criança. Então foi R$ 33,00. Comprei esse aqui também, paixão. As minhas ampolas. Essas ampolas de Depatenol. De Chaborandi. E tratamento capilar. Comprei esse tônico de fortalecimento de cabelo da Gota Dourada. Ele tem alho. Não sei se tem que fazer. O que eu fiz? Eu fui aproveitando as promoções que tinha lá. E fui já comprando de uma vez. Meus absorventes. Eu levei o cartão do meu marido. Então quando bate o cartão lá. Já cai no celular dele. Quando bateu a conta ele assustou. Essas compras me custaram. R$ 371,00. E esse aqui. Que eu não contei. Está na conta. Que eu tirei o print. Quando eu cheguei lá. Fiquei feliz. Porque quando eu cheguei no caixa. Falei que isso aqui está valendo. Ela falou assim. Nossa, está por dentro. Porque assim. Eu acho que aqui em Barbacena. Quase ninguém acompanha a rede. E ficam felizes. E eu comentei que eu sigo. Que eu tenho o Instagram blog. Que eu tenho o canal. Logo a moça do caixa. Muito ansiosa. Esqueci de perguntar o nome dela. Chamou o gerente. Que chama Vinícius. Ele veio e conversou comigo. Até passei o meu canal. Até me deu dica. De fazer uma. Um cartão. Para me apresentar. Ele até me pediu um cartão. Que tal. Porque como eu só compro na rede. Fica mais fácil. Para eu conseguir. Alguma coisa. A gente tem o sonho de conseguir. Nosso trabalhinho. E o pessoal lá. É muito atencioso. O atendimento. Na loja. As redes. Barbacena. É maravilhoso. Então gente. Foi essas foram as minhas comprinhas. Eu vou postar o vídeo. E logo que der. Eu vou ir no canal. De cada um. Bem devagarzinho. Para eu não ficar até tarde. Como eu ficava. Para eu não passar mal. Tá bom gente. Então eu agradeço vocês. Que não me abandonaram. O meu canal. Eu fui ver. Tem três mil inscritos. Quem puder me ajudar no Instagram também. Eu agradeço muito. Eu peço que Deus ilumine. Cada um de vocês. Que estão fazendo as orações. Para mim. Que essas orações. São muito importantes. Que estão me dando força. Para eu conseguir gravar esse vídeo hoje. Tá bom. Muito obrigada a todos. Um beijo. E estou lá no Instagram. Tá bom.